Música Olha o seguinte, chegamos no SBT, somos recentes aqui, não tem nem dois meses de casa e estamos conhecendo agora a emissora. Esse mês recebemos este e-mail aqui. É o e-mail da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Este e-mail diz que as inscrições para a comissão estavam abertas. O Léo Lins então, certo? Se interessou pela vaga, provavelmente porque deveriam pagar algum salário, né? E se inscreveu para concorrer a uma vaga na CIPA. Eu acho que o Léo Lins está aí ou não? O Léo Lins? Opa! Trabalho, trabalho agora. Pode botar esse capacete. Ju, esse aqui, peraí, eu vou arrumar um para a Ju também. Não usa, estou aqui. Aqui, Ju, pronto. Esse aqui. Esse aí vai caber, hein, você? Tá bom? Pode ficar com esse. Estou agora cuidando de tudo aqui, rapaz. Toma, remédio de cálcio, que eu não quero nenhum velho quebrando osso com osteoporose, não, cara. Fazer um serviço bem feito. Ok, meu Léo, estou vendo. Bom, estou cuidando de tudo. Não teve nada aqui, né? Camarim, está tudo bem. Está, você está levando a sério essa história de CIPA mesmo. Estou levando a sério, cara. Eu acho que eu tenho grande chance. Eu percebi que eu tenho um dom para isso. Você acha que tem chance de virar presidente da CIPA aqui do SBT? Cara, eu acredito que eu tenho grande chance. Eu percebi, como eu falei para você, esse dom para prevenir acidentes. Eu percebi isso aí no meu prédio, porque desde que eu me mudei para lá, não teve mais nenhum acidente. Uau! Por quê? Nenhum. Simplesmente porque não teve mesmo. Eu nem preveni. Não foi nem... Foi uma coincidência. É, na verdade, eu não precisei prevenir, porque não teve. Ok. E você está usando isso para a sua campanha? Exatamente. Tem um VT de campanha já. É, vamos ver então. O Léo Lins quer ser... CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O Léo Lins quer ser o presidente da CIPA aqui do SBT. Vamos ver o VT da campanha. A campanha está forte aí. Estou em frente ao escritório da CIPA. Aqui começa a jornada, a grande campanha. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para o SBT. Vamos lá, todos juntos. Pode entrar. Vamos entrar para em casa. Com licença. Tudo bom? Como é que está? Prazer. Prazer, Fernando. Léo, tudo bem? Eu sou do programa De Noite com o Danilo Gentili. E eu quero me inscrever para a CIPA. Legal. Você se inscreve aqui, Léo, por gentileza, presta esse formulário. A gente vai registrar tirando uma foto. Foto? Foto eu já trouxe, imaginei que ia precisar. Tá aqui, já pode prender aqui. Não, você não pode fazer isso. Presidente. Não, isso não. Não funciona assim. Esse fica para você. Pode botar aqui, já que você não tem família, eu percebi aqui. Pronto. Não, não é assim. Fica, tá bom? Não funciona. Não, mas vai ficar bom. Eu tenho a campanha já também, vou te mostrar. Oi, eu sou o Leonardo Lins, mais conhecido como Léo Lins. E hoje vim falar de uma coisa muito importante para você. Sua segurança. Acidentes acontecem em todos os canais de TV. Tô em... Eu vim para mudar essa situação. Você se pergunta, o que eu vou fazer por você? Vamos mudar de câmera. Minha primeira solução para acabar com acidentes é eliminar todas as quinas das mesas do SBT. Outro ponto positivo a meu respeito é que desde que me mudei para o meu prédio, nenhum acidente aconteceu por lá. Desde que o Léo mudou para cá, nunca aconteceu assim, nenhum acidente. Bom, recapitulando. Sua segurança sem acidente, mudando de câmera, sem quinas e sem acidente no meu prédio desde que me mudei. Para a CIPA 2014, vote Léo Lins, o candidato que você sempre quis. E aí? Viu? Acabou, né? Gostou? Boa sorte. Já acabou, já ganhei, é isso? Boa sorte. Só depois eu vou poder fazer. Tem eleição ainda? Tem eleição. Vou deixar minha foto aí para você lembrar, a gente vai trabalhar muito junto ainda, tá? Tá bom, boa sorte. Pessoal, um abraço. Um abraço, boa sorte. Tá engajado aí agora na campanha. Tá engajado mesmo, quer ser o presidente da CIPA. Quero ser o presidente, cara. Você vê que essa mesa já atende, porque ela tá sem quina. Já tá de acordo com a minha legislação aqui no SBT. Mais alguma coisa aqui no cenário? Não, eu acho que o cenário aqui tá direito, cara. Eu só iria reforçar o piso embaixo do mingau e do diguinho. Ok. Tô um pouco preocupado. É a única coisa que eu vou fazer. Já vou até, acho que, agilizando isso. Ok. E vou estar tocando a campanha essa semana. É, tem o meu apoio. Eu tenho o apoio de todo o programa. Muito obrigado, muito obrigado. É bom ter o apoio dos colegas, dos amigos, do auditório, da plateia, do pessoal de casa. Então, durante toda... Essa semana, tem a votação. A votação é no final da semana agora, sexta-feira? Na sexta-feira, a gente vai saber quem que é o presidente. Conte com o De Noite. Estamos com você nessa campanha, tá bom? Muito obrigado. Vai ser um orgulho que o presidente da SIPA seja aqui no De Noite, tá? Vamos continuar com o serviço. Vai lá. Eu gostei da Juliana, já tá protegida ele. É isso aí, Ju. Maravilha. Durante toda a semana, estaremos junto com o Léo Lins nessa campanha. Quem sabe ele dá certo como presidente da SIPA e some do programa. Tchau. 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 Tchau.